Música Trabalha com música, todo mundo aqui é a maioria artista independente. Muitas vezes a gente não sabe uma plataforma para fazer upload na nossa música, para botar a nossa música para ser ouvida. Hoje em dia existem mais de 70 plataformas. É muito difícil você postar a sua música em todas as plataformas, e depois recolher o dinheiro, fazer a tributação, vai ter uma plataforma que vai te pagar em euro, a outra em dólar. Então, mano, é um trabalho de assessoria jurídica que é muito difícil fazer. A Music Pro, que está patrocinando a gente, que está patrocinando o Coliseu, Mar de Monstros, Aldeia, que está fortalecendo a cena das batalhas, é uma empresa que se você for no site da Music Pro, se cadastrar, fizer o upload da sua música, vai ser tudo totalmente grátis, você não tem que pagar nada, e a partir dali a sua música vai parar em 70 plataformas no mundo todo, nas principais, Spotify, YouTube Music, nas principais plataformas, além do seu som estar distribuído para o mundo todo, esse som vai ter o recolhimento do dinheiro, vocês vão receber os royalties pelo trabalho de vocês, que é o primeiro passo do músico profissional, você vai receber os seus primeiros dólares, os seus primeiros centavos, o seu primeiro dinheiro, a sua primeira monetização, e muita gente não sabe por onde começar. Então a Music Pro está fechando com a gente, porque tem tudo a ver, é uma empresa que trabalha com música underground, com música independente, a gente é um movimento de artistas independentes, então mano, para quem não sabe, acessa lá o site da Music Pro, além disso, na nossa vinha do Instagram, está lá o site da Music Pro também com o link, na nossa batalha sai um QR Code da Music Pro, que se vocês botarem a câmera, já cai direto no site para poder fazer um cadastro, tá ligado, de uma assinatura premium, então mano, vai lá, dá uma olhada, fuxica, porque se vocês amam música, trabalham com música, é muito importante a gente ter esse primeiro passo, e pô, graças a Deus hoje em dia tem empresas que estão aí para auxiliar a gente, beleza? É isso, vambora! E é isso! E é isso! E ainda vive esse período de janeiro, eterno! Tô animado aqui pra bater de frente, mesmo eu estando lesionado, hoje eu tô com dor de dente, mas bato igual o The Rock, que meu rap não é fada, ele pega, ele destroça, o meu rap, ele te afaga, tudo que eu boto é pistilinha na hora, cê sabe cê não pega o beat, me sente ela fora, cê sabe que eu sou tipo uma dinamite, ela é spot de fora de dentro, você não entende o beat, é tipo uma caixa de Pandora, eu tô matando o nome de Hextric. Ah, você pode até explodir, só que eu tô te concentrando, parceiro, eu vou implodir, cê não entende que eu faço rima rara, cê pode tá com dor de dente, tá com carim, mas minha rima é cara, então fé na visão, que eu vou te bater, porque você não tem R.A.P. Ale, hoje você vai se fuder, é porque eu tenho muita rima e dois dedos pra mostrar pro C. Ah, eu tenho 10, eu não tô mostrando nenhum, faço o verso, você sabe que ele é papum, você bate, mas às vezes você apanha, aqui eu tenho o Kari, mas na minha frente aqui tem A estranha. Eu posso ser Kari a estranha, você que vai passar vergonha, parceiro, e eu tô pronta pro bang, e eu trouxe minha gang, se prepara que hoje eu vou derramar balde de sangue. Balde de sangue, mano, faço o verso aqui, pra somar, nunca pra entrar, e diminuir, você pistola que o verso consome, você sabe que eu sou sujeito homem, balde de sangue, eu sou pique dracula, eu tomo ele e ainda tô com fome. Você tá com fome, mas não é sujeito homem, e eu causo um alvoroço, meu parceiro, você pode ser o dracula, mas não tá disponível, e eu vou quebrar o teu pescoço. Tranquilão, depois que eu errei, pensei que tu ia vir com um porradão. Mas aí, o verso é incrível, então eu vou errar de novo, pra ver se você mantém o nível. Pra ver se eu mantenho o nível, mas eu sou incrível, e você é irrelevante. Pra mim, você é o ignorante, você abaixou o nível, eu abaixei também, pra ver se tu tem uma chance. E é isso, hein? Gritou pra um, não grita pro outro, pro direito, porque começou o round. Barulho só pra quem achou que foi ali, família! Barulho só pra quem achou que foi a pena, família! E aí, valeu! Só que você me venda pelo jeitão, ali pela fraterna, eu jurado em 3, 2, 1. E aí, Fábio? Aí, a palavra dos anos pontos, a palavra. Tá bonitão hoje, não sei o que te fazer, vocês tão animados hoje, tão bonitão. Solta, solta aqui embaixo, olha! É um menino, filho. Não importa aí, filha. É um menino, filho. 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 Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A batalha agora é! A Atena controla! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só pra quem tem flow! O cara puxa a Kerry, sua rima é meio estranha. Me desculpa, mas você vai passar vergonha. Porque contra a Atena, mano, cê barganha. Acho que você tá meio lento. Me desculpa, cê tá chapado de maconha, cê pode citar. Até a Kerry que eu vi que tá sem carro. Então, batalhando com a Atena, cê sabe que é um filme de terror. Por quê? Eu tô anotando, eu sei o endereço. Esse é o filme de terror e o Branquim morre no começo. Sublime! Mas o que que tem o fato da taconha ser o primeiro que morre no filme? Mano, você sabe vagabundo que agora eu posso ver se esse é o proceder. Eu sou o Brinquim, mano, mas eu sou da favela. Quando tem bala comendo, eu sou o primeiro a correr. Eu não sei o que vai correr. Mano, eu sou branco, mas não sou burro. Pega a sua visão. Eu passo o verso, o ITI maturo, quando o assunto é com a improvisação. O verso é bom e um freestyle não é panetone. Só porque eu sou branco que eu vou ficar na frente da roupa e me mata, sou sujeito homem, filho! Cê pode correr da bala, é isso que você fala Só que na batalha, meu parceiro, mano, agora cê vai tomar pala Cê é branco e corre da bala, porque vem da favela e faz direito Mano, eu sou preto e corro da bala, mas ela me acerta do mesmo jeito Oh, 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 oh! Cê é bonzinho, nao? Você é mau Me desculpa, com a tena vai passar mal Que o meu freestyle é surreal, vem pro terceiro round que eu bati nesse animal. Tá bom, bateu na resposta, bateu nas outras aí sua, que essa rima aí foi uma coisa. Eu to rimando, faça um mistério porque esse eu to no jogo no primeiro, não bati no segundo, bato de novo, mas pode ser o terceiro que eu gosto quando o bagulho pega fogo. Mas o Alê é debochado e se acostuma, duas gimas que eu mandei foi boa, você teve quatro e não mandou nenhuma. De qualquer jeito eu vou te bater, Alê, já falei pra vir pro terceiro que não vai dar pra você. Mas você já falou isso pra caralho, todo mundo sabe que tem terceiro, tu não precisa insistir. Todo mundo bosta, todo mundo aposta, todo mundo tá aqui pra mim assistir, pra ti assistir, pra nos assistir. Faça o verso bom porque eu sou do oráculo, eu sou um artista, mas eu não sou plástico, o terceiro vai ser o começo do meu espetáculo. Marilho pra essa batalha família! 3-0! 3-0! 3-0! Já é, já é, peguei a precisão de vocês, meu jurado em 3, 2, 1. Já é isso, ali o botão a zero. Atena com o atrato prejuízo, o botão a 1. Você começa a espalar com o bapho? Sai, J permanently. 3-0! Barulho pro terceiro homem! Salta que, pai! Vem, 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 vem! Capa o resto o bapho vem com a descendência! Força p77 as camitinhas ali, mames. O batalha brava assim né, brava! Quem não levanta a mão não ama mais! Batalhado com o NG, a energia é gigante, o que vocês querem ver? SANGUE! Se dois MCs caindo aqui no bank, mano, e o que vai escorrer? SANGUE! Bankball! 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 O que é só pra quem tem flow? Cara, claquete, é o meu show, isso não é uma maquete, Aquele verso que cê vê ao vivo e também copia na internet, Pode jogar no Youtube que eu sou rua, sou underground, a verdade minha e sua, O grande paut, esse é o domínio de quem faz a verdade que é da rua. Que é da rua, a verdade é nua e crua, mano, e eu sou lei, E se hoje tem vários fazendo freestyle bom eu que ensinei, Você não entende que a tela tá na pista, mano, e eu sou sensei, É que o que eu faço parece tão bom que parece que eu copiei. Não, não, isso é desculpa de MC que decora, A rima foi tão decorada que até o bordão um sorriu lá fora. Pode deixar, bota o freestyle, mano, porque o verso tem um procedente, Bota você com uma copiadora até ela sentir inveja de você. Uou! Ah, pode sentir inveja de mim, Ela se pergunta como a pretinha faz tão bem assim, Porque eu não decoro, mano, eu só faço mais de mahara, Os cara que fala que não decora, mas eu só deixo os cara de cara. Não, não, sabe que o alheio é te envergonha, Você agora volta pra tua sergonha, Não me deixe de cara que eu fumei uns 4kg de maconha, Porque eu tô sem lhe ultimo de dente, Bota o freestyle e criança e chacina, Ainda tô com a boca doente que tomei remédio de lidocaína. Toma lidocaína, pra ver se você fica bem, Pode fumar muito baseado, minha rima corta onda em pescoço também, Então, você não pega, mano, que eu tô bem, Desculpa que eu tô te batendo e você pode ir até tarde. Corta a cabeça do MC, que na tua vez tu vai ver o alheio, Acho que eu ia perder, mas olhei pra você e pensei, Ser ou não ser? Eu sou bica, abraça, anota e recita. Ser ou não ser, pra mim ser é boa, hein? Se o assunto é ser ou não ser, você não foi, parceiro, Porque você não tem talento, eu cortei tua cara, Cortei o teu corpo e vi que tu é mais feio por dentro. Atena, família! É isso, aquele jeitão, hein? Gritou pra um, não grita pro outro, Pro direito que começou o round. Barulho só pra quem achou que foi alheio, família! É mal, meu nerede? Tá bom, Barulho só pra quem achou que foi alheio, família! Barulho só pra quem achou que foi alheio, família! Ali é pra próxima, meu aliado.